Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um leite vaporizado no drink mixer Hamilton Beach Então assim, eu aqueci o leite por um minuto e meio no micro-ondas E agora eu vou colocar aqui no copo do aparelho Vou ligar E agora, pessoal, nós queremos o leite vaporizado para fazer caputinho Sim, quem acha que o mixer é apenas para fazer milkshakes e para ser usado apenas no verão A gente compra o mixer e pensa que vai usá-lo apenas no verão para fazer o milkshake Mas eu tentei ontem, deu muito certo O leite fica bem cremoso para preparar com o café express Vocês vão ver aqui? Eu deixei ele bem aquecido para que quando ele bater, ele não estrear Eu deixei ele bem aquecido Eu deixei ele bem aquecido Eu deixei ele bem aquecido E aí E aí Vamos lá. 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 Vocês vão ver a cremosidade. O leite nem pinga da haste. Eu vou colocar aqui só para ter certeza mesmo. E aqui está. Vejam. A espuma. Gente, ele fica mais gostoso que o leite vaporizado. Porque o leite vaporizado, às vezes ainda fica com um pouco da água, né? Do vapor. Esse aqui não. Ele fica perfeito. Ele fica um leite grosso, consistente e saboroso demais. Agora eu vou usar uma cápsula. Para preparar aqui o café. Vejam. Vejam. A espuma. E o café separados. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Beijos e até a próxima.